É, galera, o Fluminense, ó, espetou 2x0 no Clube de Regatas Vasco da Gama. E sabe o que é que é mais interessante? O torcedor do Vasco agora tá caladinho, né? Caladinho, tá em cabisbaixo aí no Campeonato Carioca. Só que o torcedor do Vasco aqui no meu canal é assim, ó. Ha, 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 o Bahia, que saf é essa? Só gastou 60 milhões? Nós gastamos 100 milhões em contratações. Depois, ah, não, a 777 Partens é uma saf, ó, muito melhor que o Grupo City. Aí vai o Bahia e, sei lá, aí é torado pela Jacobinense do Campeonato Bahia, né? E o torcedor do Vasco aqui, ha, 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 isso nunca passaria com o Vascão. Meu amigo, eu vou ser sincero, o torcedor do futebol é muita resenha. O Vasco foi torado e nesse vídeo a gente vai falar sobre o Vasco e sobre o Fortaleza e as suas maiores contratações no que diz respeito a valor. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É, meu amigo, o Vasco foi torado 2x0 para o Fluminense. Um golaço do Cano, que foi o segundo gol. E, ó, aqui pra nós, o Vasco, ele até o momento, na temporada, em jogos oficiais, ele tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? Muita gente vai dizer, ah, Linésio, mas os jogos contra o Madureira e o Aldax não contam porque o Vasco, o time titular do Vasco, estava nos Estados Unidos participando de um torneio amistoso. É verdade. Nesse torneio amistoso, o Vasco perdeu do River Plate por 3x0 e ganhou do Inter Miami por 3x0. Mas, sabe o que é mais interessante? De todos os jogos que o Vasco realizou até agora, que foram 7 jogos pelo Campeonato Estadual e 2 amistosos, o Vasco perdeu para os dois principais clubes que jogou contra. Sim, eu sei que o Vasco perdeu por volta redonda, tá? E muita gente pode até dizer, ah, Linésio, mas ali do volta redonda, é que o volta redonda, o Valtasso, está fazendo uma campanha extraordinária e tal, e mereceu ganhar, está entre os líderes do Campeonato Carioca, inclusive está em quarto lugar e tudo mais. O volta redonda mereceu ganhar porque o Vasco não jogou nada. Ou então muitos vão dizer assim, ah, mas foi um acidente de percurso. Logo, logo o Vasco vai e ganha na próxima. E ganhou mesmo, porque o Vasco perdeu do volta redonda, mas no jogo seguinte espetou uma goleada no Resende. Resende esse que é o décimo primeiro do Campeonato Estadual. somente está na frente do Boa Vista, que é o décimo segundo, e seria o time rebaixado hoje. Eu já falei aqui em outros vídeos que o Campeonato Carioca é muita moleza, né? Tem onze times, doze, doze, doze times jogantes e apenas um é rebaixado. Ajudando de muito a nunca um time grande, como o Vasco, por exemplo, ser rebaixado no Campeonato Estadual, e muito menos um time intermediário, né? Como, por exemplo, o volta redonda ser rebaixado no Estadual. É mesmo para rebaixar apenas um, que é o pior, tá? Em outros campeonatos estaduais, caem dois, caem três, quatro, depende, né? No Carioca só cai apenas um. É muita moleza mesmo. Ó, olha só. O Vasco fez o primeiro jogo do ano contra a equipe do Madureira, jogo oficial, né? Contra o Madureira, zero a zero. Depois, Aldaxi 1, Vasco 1. Além desses dois jogos, na terceira rodada teremos Vasco e Botafogo, mas esse jogo foi adiado, ok? Na quarta rodada tivemos Portuguesa 0, Vasco 2. Esse sim, já foi o primeiro jogo do ano, no Campeonato Carioca, que o Vasco realmente jogou com o seu time titular, né? O time 777 Partners, né? Todo mundo aqui eufórico, tal, Vascão, tal, aquela coisa, ganhou da Portuguesa, que nesse momento é a nona colocada no Campeonato Carioca. Calma aí que eu já vou dizer a classificação, tá? Depois, ok, Vasco ganhou da Portuguesa 2 a 0, aí o Vasco foi jogar com volta redonda, que é um time mais organizado, tomou pau. 2 a 1 por volta redonda, o volta redonda jogando fora de casa, o Vasco era mandante, né? Depois, Vasco 5, Resende 0, Resende esse, que é o décimo primeiro colocado do Campeonato, já falei, é praticamente o pior time do Campeonato. E aí depois jogou com o Nova Iguaçu, venceu também o Nova Iguaçu por 2 a 0, e aí, cara, jogou com o Fluminense, tomou uma pancada, 2 a 0 por Fluminense, com um golaço de cara, tá? Moral da história, Vasco 0, Madureira 0, Aldaxi 1, Vasco 1, Portuguesa 0, Vasco 2, Vasco 1, volta redonda 2, Vasco 5, Resende 0, Nova Iguaçu 0, Vasco 2, Fluminense 2, Vasco 0. O Vasco tomou pau do River Plate lá nos Estados Unidos por 3 a 0. Ok, depois ganhou de 3 a 0 do Inter Miami, mas não dá pra comparar o Inter Miami com o River Plate, né? Então, o Vasco tomou um cacete do River Plate, e tomou hoje um pau do Fluminense. Então, a gente pode considerar que, desses 7 jogos do Campeonato Estadual, mais os 2 jogos lá nos Estados Unidos, são 9 jogos, desses 9 jogos, os 2 times maiores, digamos assim, os 2 times mais fortes, que o Vasco jogou contra, foram o River Plate e o Fluminense. E o Vasco perdeu dos 2, perdeu do River Plate e perdeu do Fluminense, tá? Ah, Linese, mas aquilo foi amistoso, não vale. Vale sim, porque vocês, torcedores do Vasco, estavam aí se gabando, que ganharam de 3 a 0 do Inter Miami. Então, se vocês estavam se gabando, que ganharam de 3 a 0 do Inter Miami, tem que aguentar as consequências também, porque tomaram 3 a 0 do River. Ponto final. Ok, o River é mais time que o Inter Miami, massa. Mas, acho que vocês já entenderam onde eu quis chegar, né? Muito bem. Próximo jogo do Vasco, se não me engano, será o jogo adiado, da terceira rodada, que seria Vasco e Botafogo, será o próximo jogo agora, tá? Mais um clássico. Lembrando que o Vasco ainda não jogou com o Botafogo, né? E não jogou com o Flamengo, ok? Então, faltam ainda mais 2 clássicos para o Botafogo, pelo menos nessa fase inicial aí do Campeonato Carioca. Primeiro clássico de verdade do Vasco no Campeonato Carioca, perdeu do Fluminense 2 a 0, né? E aí? Onde está o todo poderoso time Vasco 777 partners? Vão dar risada do Bahia agora? E aí? Você é torcedor do Vasco que está aqui no canal. Não sai do canal, não. Aguenta. Não sai, não. Fica aqui. E agora? Vai dar risada? Campeonato Brasileiro. Vem aí, galera. Se esse time do Vasco não melhorar, vai tomar pau e vai lutar contra o rebaixamento. Mesmo gastando 100 milhões. Gastou 100 milhões. Massa. E aí? Tomou pau do Fluminense? Ah, mas é um clássico, Linésio. Clássico, tudo pode acontecer. Ok. Vamos ver os próximos jogos. Vai jogar com o Botafogo agora e vai jogar com o Flamengo também, hein? Vamos ver como é que será o Vasco até lá. Até o momento, jogos oficiais do Vasco foram 7 jogos. 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vou dar uma olhadinha aqui. O Vasco está na 6ª colocação do Campeonato Carioca com 11 pontos. 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 11 gols pró, 5 gols contras. O Vasco está com saldo de 6 gols, tá? A classificação do Campeonato Estadual é o seguinte. O Botafogo, incrivelmente, primeiro, com 16 pontos. Fluminense em segundo, com 16. Porém, o Botafogo tem 7 jogos e o Fluminense já tem 8, tá? O Flamengo vem em terceiro também ali. Está com 14 pontos, né? Mas só tem 7 jogos. Não, tem 6 jogos o Flamengo, mas o Flamengo estava agora, nesse momento, no Marrocos, disputando aí o Mundial de Clubes e tal. Então, tem aí umas duas rodadas de atraso. Então, ó, Botafogo primeiro, com 16 pontos, 7 jogos. Fluminense segundo, com 16 pontos, 8 jogos. Flamengo terceiro, com 14 pontos, 6 jogos. Volta Redonda vem em quarto, com 13 pontos, 7 jogos. Bangu em quinto, 12 pontos, 8 jogos. Vasco em sexto, 11 pontos, 7 jogos. Depois, Madureira, Aldax, Portuguesa, Nova Iguaçu, Resende e Boa Vista, que, nesse momento, seria o time rebaixado no Campeonato Carioca, tá? Bom, vamos ver, né, galera? Vamos ver como é que será o Vasco nos próximos jogos, porque até agora, o Vasco só deu de um time pequeno, tá? Quando pegou um time pequeno, mais ou menos organizado, perdeu e foi volta redonda. Aceita que dói menos, torcedor do Vasco, aceita, aceita que dói menos, tá? Enfim, compras mais caras do Fortaleza, tem Caleb e Kaiser no topo. Vamos ver a lista divulgada aqui pelo Globoesporto.com. Eu tô trazendo só esse detalhe aqui da equipe do Fortaleza, por quê? Porque eu tenho falado muito aqui sobre o Bahia e as compras do Bahia, né, as compras milionárias do Bahia. Bahia é esse que tem agora top 4, tá? De compras milionárias do Nordeste. O quinto é o Sport, que comprou o André Balada já há um tempão aí por 10 milhões e 250 mil reais. Depois, o Bahia lidera a primeira, segunda, terceira e quarta posição das compras mais caras do Nordeste. Mas vamos olhar aqui agora as compras mais caras da equipe do Fortaleza, tá? Caleb, recentemente, e Renato Kaiser, os dois, cada um, custou 6 milhões de reais. Davi, 5 milhões de reais. Marcelo Benevenuto, em definitivo, tá? 4,5 milhões de reais. Júnior Santos, 3,5 milhões de reais. E Dudu, aliás, Júnior Santos, 3,6 milhões de reais. E Dudu, 3,5, 3,5 milhões de reais, tá? Pra ser sincero, até Fortaleza não gastou tanto dinheiro comprando jogadores em toda a sua história, né? Já que a compra mais cara da história do Fortaleza foi agora o Caleb que empatou com o Renato Kaiser. Tudo isso nos últimos anos, né? Estamos falando de um Fortaleza de 4 anos pra cá e de um Fortaleza de 4 anos pra trás, né? Realmente, o Fortaleza de 4 anos pra cá ganhou a Série B do Campeonato Brasileiro, ganhou duas Copas do Nordeste, tá disputando o Campeonato Brasileiro nas cabeças, um ano foi quarto lugar, o outro foi oitavo, tá participando agora, neste ano, da sua segunda Libertadores consecutiva, então, realmente, existe uma diferença muito grande do Fortaleza de 4 anos pra cá pra 4 anos pra trás, né? Isso realmente é uma realidade e eu não tiro aí, digamos, a magia do torcedor do Fortaleza que hoje festeja muito aí a fase do seu clube, meio que esquecendo que o clube tem passado e não gosta muito de lembrar porque o passado do Fortaleza realmente é tenebroso na terceira divisão, né? Enfim, essas foram as compras mais caras daqui pro Fortaleza, hoje é domingo, temos amanhã, amanhã eu vou trazer outro videozinho aí do Fortaleza com o Bahia, tá? Mas terça-feira tem Bahia e Fortaleza na Fonte Nova, cara, pela Copa do Nordeste e tem Ceará Esporte no Presidente Vargas pela Copa do Nordeste. Vai pegar fogo, hein? Não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo, deixa like, se inscreve no canal, você vascaíno, não sai daqui não, fica aqui, porque aqui eu sei falar bem mas também quando é na hora de dar uma tesourada e uma tesourada com respeito porque eu tô lendo os comentários aqui, né? Eu também sei, tá, galera? Vem com essa agora não, tá? Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, compartilha os nossos vídeos, hein? Quem sabe assim a gente chega a 100 mil inscritos ainda neste ano. Tchau, galera!